O vento do coração, meu pai me alcançou O vento do sertão, meu pai me alcançou Mas seu pão eu também, o filho de Davi Ele me encontrou, o vento do sertão, meu pai me alcançou O vento do sertão, meu pai me alcançou O vento do sertão, meu pai me alcançou Quando ele ordenou, o mar obedeceu Eu vou mais o mar, o espírito está em a fé No meu bar que está, esqueço do Nazaré Se o vento me ensinar, o churrito se ampar No nome eu clamarei Não temo mais o mar Pois se me dá, o meu mar que está Jesus, o vento do sertão, meu pai me alcançou Se o vento me alcançou Se o vento sobrar 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 Glória a Deus! Aleluia! É!